Meu nome é Natasha, eu tenho 23 anos e eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou filha de pais separados, eu tive muito pouco contato com o meu pai e foi aí que eu e a minha mãe e o meu irmão, a gente começou a passar uma dificuldade financeira muito grande. Então, eu lembro que chegou uma época que a gente não tinha nada dentro de casa, eu acho que a gente tinha o móvelzinho da televisão e a cama para dormir. E aí o extremo mesmo da nossa pobreza, da nossa miséria, foi quando a minha mãe tomou uma decisão de mandar eu para morar com uma tia minha aqui em São Paulo e o meu irmão para morar com uma outra tia. E foi nesse momento que eu fiquei com muita raiva da minha mãe, muita. Eu criei raiva, eu criei mágoa, eu criei ódio da minha mãe, porque eu não aceitava, eu não admitia isso. Eu falava, como que a minha mãe fala que me ama? Como que a minha mãe fala que gosta de mim? E ela está me mandando para morar com a minha tia. Não, não é possível, um prato de arroz e feijão não deve ser tão caro assim. E eu morando com a minha tia, eu não me sentia muito confortável morando com ela, né? Como qualquer pessoa, a gente não gosta de morar com parentes. E foi aí que eu achei que o mundo, que eu achei que a rua, que eu achei que as amizades estavam melhor do que morando ali com a minha tia. Então foi na onde as amizades, foi na onde a rua ali em si, a balada, as pessoas de fora, começou a brilhar os meus olhos. Eu achava mais interessante do que estar ali na casa da minha tia. E por conta disso eu fui, conheci algumas amizades. Eu tinha uma conhecida que tinha um namorado que ele traficava. E eu ali não sabia até então do envolvimento dele. Ele, uma conversa inofensiva, a gente sentada ali na porta dela, numa tarde, ele me apresentou, ele me ofereceu o tráfico. Então faz o seguinte, vai lá e assume o ponto. Assumir o ponto era pra trabalhar de campana. Ele falou, vai lá, fica segura no radinho, quando a polícia entrar você avisa pra gente. Porque a gente vai estar aqui dentro com as drogas. Com o tempo eu ganhei o dinheiro. Aí eu lembro que eu aluguei uma casa, não uma casa, um quarto, um quarto com banheiro pra que eu morasse. E aí eu comecei a pagar meu aluguel, saí da casa da minha tia, comecei a pagar meu aluguel. Então eu trabalhava ali todos os dias. Me afundando, fui traficando. Só que, e ali, dentro do tráfico, também eu conheci a prostituição. Porque tinha vezes que não estava bom ali pra traficar. Tinha vezes que a favela estava muito moiada de polícia, né? Como a gente costuma dizer moiado, né? De polícia. Então eu fui ser garota de programa. E numa manhã de sábado, foi quando eu fui presa. Foi quando os policiais entraram ali. E eu estava ali, eu estava ali traficando, eu estava ali fazendo o tráfico. Ali foi onde eu falei, poxa, agora a casa caiu. Agora não tem advogado, agora não tem mais nada. Agora eu vou ter que ficar presa. A minha primeira noite foi horrível. Dormindo ali no chão, sujo, fedido, perto do banheiro, fedendo, passando vontade das coisas. Porque algumas tinham visita, tinham as coisas de comer, tinham alguns produtos de higiene. E eu não tinha nada, não tinha ninguém. Eu era só mais um número pro sistema lá dentro. Mais uma jogada, mais uma presa, mais uma excluída. E que quando saísse aqui fora, ninguém daria valor, ninguém se importaria com aquela pessoa. E aí foi lá dentro onde eu conheci o trabalho da UNP. Eu me lembro que num sábado de manhã também, acho que uma semana depois que eu fui presa, aí eu vi eles entrando ali dentro, eu vi os obreiros, eu vi as obreiras entrando. Aí eu cumprimentei, sabe? Eu recebi um abraço ali tão gostoso, sabe? E aí eu lembro que as pessoas começaram a cuidar de mim lá dentro, sabe? Começaram a me levar kit de higiene. E eu comecei a frequentar o trabalho da UNP ali dentro. E toda semana eles me traziam uma palavra, toda semana eles me traziam uma força. Tomei a decisão, falei pronto. Eu lembro que eu falava pra mim mesmo assim, eu falava assim, eu fui mulher de assumir o crime, de manter a minha palavra no crime, porque no crime é assim, você não tem nada, você tem a sua palavra. Então você tem que manter a sua palavra. A gente costuma dizer que criminoso, o que é criminoso, ele tem palavra. Então eu tinha a palavra no mundo do crime, a minha palavra, como se diz, nunca fez curva. Então eu falei, por que que pra Deus eu não voltei? Então a partir de hoje eu não vou fazer nada de errado. Eu lembro que sempre quando eu ia orar, eu procurava nem que se fosse uma brechinha, sabe? Um espacinho, uma janela, uma porta, qualquer coisa que eu pudesse olhar pro céu. E eu olhava pra aquela grade e eu falava assim, Deus, eu posso estar presa fisicamente. Eu lembro que eu ainda fazia assim na parede, eu falava, ó Deus, tá vendo? Aqui tem grade, eu falava, aqui tem uma pedra, que era onde a gente dormia. Olha, eu não cheguei ali, quando eu decidi perdoar a minha mãe, ela não tava ali do meu lado. Então eu não pude pedir perdão pra ela, mas eu falei pra Deus, eu falei, Deus, eu perdoo a minha mãe. Eu perdoei ela por tudo, por tudo aquilo, sabe? Eu senti que saiu um peso assim de dentro de mim, sabe? Porque eu perdoei ela, eu me esvaziei. Me esvaziei de mim, me esvaziei de tudo, de tudo, de tudo eu me esvaziei. Então, depois que eu cumpri a minha sentença, de três anos e cinco meses ali dentro, numa quinta-feira, por volta de umas quatro horas da tarde, eu recebi a minha liberdade. Eu recebi o meu avará. E eu, claro, eu fiquei feliz, como todo preso quer receber a sua liberdade. E eu lembro que a primeira coisa que eu pensei, eu falei, Deus, mas eu tô saindo daqui de dentro do presídio sem o teu Espírito Santo? Tudo bem, foi o momento, foi um pensamento rápido. Eu já amarrei, já arreprendi, falei, não, Deus, não é dessa forma que eu tenho que pensar. O Senhor tá comigo, o Senhor não me abandonou, não vai ser agora que vai me abandonar. E se eu tô voltando pra rua, se eu tô ganhando a minha liberdade, o Senhor vai estar comigo. Tudo bem, foi numa quinta-feira. Não que a gente estipula um prazo pra Deus, não que a gente quer mandar em Deus, mas eu falava assim, Deus, já tem três dias que eu saí do presídio. Eu falava, eu preciso receber o teu Espírito Santo, Deus, o Senhor já me deu a minha liberdade física, mas e a espiritual? Eu preciso agora, Deus, do teu Espírito Santo, eu preciso dessa mudança de vida, eu preciso preencher o vazio que ainda tem dentro de mim. E aí eu cheguei na reunião, num domingo de manhã, já decidida. Eu já falei pra Deus, Deus, tem que ser hoje. Aí eu lembro que começou a reunião e eu lembro que o bispo Renato chamou lá na frente pessoas que eram tristes, que eram vazias, né, pessoas com problemas. E eu continuei no meu lugar. Mas uma palavra que ele falou pra mim, ele falou assim, você, vem aqui na frente, você que não aceita sair daqui do mesmo jeito. Eu não tava doente, eu não tinha, eu não era problemática, eu não me encaixava naquela situação pra ir ali na frente e receber uma oração. Mas ele falou aquela palavra, você que não aceita sair daqui hoje da mesma forma, vem aqui na frente, eu fui. Porque eu não aceitava sair dali de dentro da mesma forma que eu entrei, eu fui. E eu lembro que eu falei pra Deus, eu lembro que eu achava, que eu pensava que eu ia encontrar Deus ao buscar, ao falar muito. Então eu pensava, eu falava assim, não, quando eu for fazer uma oração de buscar o Espírito Santo, quando eu for receber, eu vou ter que falar muito. Mas não, eu lembro que naquele dia, naquela oração, eu falei tão pouco pra Deus, eu falei acho que meia dúzia de palavras, mas foi aquelas palavras de eu fechar os olhos, de eu literalmente ver Deus na minha frente e de Deus perguntar pra mim, filho, o que você quer que eu te faça? E foi onde eu pedi pra Deus, eu falei, Deus, agora, eu quero ter o Espírito Santo. Foram essas, foram as mínimas, as mínimas palavras que eu falei pra Deus e ali, é até difícil de explicar o que aconteceu comigo, sabe? Então ali foi onde eu tive a certeza. Eu tive a certeza, a certeza mesmo de verdade, quando eu falei assim, que Deus, Ele não falou, Deus, Ele gritou dentro de mim, porque Ele acordou e Ele gritou dentro de mim, falando assim, filha, eu guardo a tua alma. E ali foi o momento onde eu recebi o Espírito Santo, sabe? Foi onde eu tive literalmente a paz. Eu queria sair flutuando, assim, sabe? É como todas as pessoas dizem, mas só realmente quem tem o Espírito Santo, quem recebeu o Espírito Santo, entende isso. Talvez são palavras repetidas, mas é a verdade. A gente quer sair abraçando todo mundo. Eu lembro que eu não olhei pro lado, eu não lembro quem eram as pessoas que estavam do meu lado, mas eu queria abraçar elas, eu queria perguntar, você também recebeu o Espírito Santo? Porque eu recebi, Ele tava aqui, Ele também entrou dentro de você? A gente não é nada, a gente não é ninguém, eu não sou nada, eu sou tão pequenininha, eu não sou nada, mas eu tive, assim, o direito, eu tive essa autorização, essa liberdade de poder me colocar perante a Deus e de contemplar a Deus, assim, sabe? Foi, enfim, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo naquela manhã. Às vezes eu fico evangelizando lá no serviço, às vezes eu fico falando de Jesus pras pessoas e as pessoas não querem saber. E, assim, as pessoas às vezes falam, ah, eu não quero saber de Deus e tal, e tal. Às vezes eu sinto vontade de pegar aquela pessoa, sabe? Eu sou meia rude. De abrir a cabeça daquela pessoa, poder colocar aqueles pensamentos no lugar, poder pegar o Espírito que tá dentro de mim e colocar dentro daquela pessoa e fechar aquela cabeça e não falar, pronto, agora você pode viver, sabe? É a vontade que eu tenho, sabe? É uma fome, é uma sede tão grande, tão grande de poder ganhar almas. Hoje em dia eu só tenho a agradecer. Primeiramente, eu agradeço a Deus, porque Ele me perdoou, porque Ele me estendeu a mão, Ele me salvou, me resgatou, porque eu era uma garota de programa, uma traficante, mas é ninguém, sem valor. E agradeço a Deus, primeiramente. E, segundamente, a Igreja Universal, ao Bispo Macedo, por todo o trabalho, por todo o carinho, por todo o cuidado que Ele tem em querer salvar almas, por cada livro que Ele escreveu. Eu acho que eu já li todos ou quase todos os livros dEle e foram os que mais me ajudaram ali dentro, sabe? Pelo trabalho, pela importância que Ele dá pro presídio. E por cada membro também que um dia ajudou com uma oferta. A palavra gratidão é o que eternamente eu vou ter por Deus, pelo Bispo Macedo, pela Igreja Universal e por cada voluntário, por cada pessoa que faz esse trabalho dentro do presídio.